E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais. Galera, hoje eu tô muito de boa por quê? Mano, falei pra vocês aí em uns vídeos anteriores que eu tô pensando em comprar outra moto. E hoje eu vou pegar e vou testar uma moto que eu tô muito afim de comprar, tô muito afim. Sério, tô olhando assim, tipo, tô namorando a moto já, já faz dia. E hoje eu tenho a oportunidade de testar uma aqui, que é a MT-09. É MT-09, mano. Vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão ver, vocês vão curtir demais. Mas antes, só lembrando pra vocês que acabou de lançar as camisetas e blusas do canal Gold. Gold, isso mesmo, dourada. Ficou bem legal assim as camisetas douradas, ficou bem comparado aí com as vermelhas. A linha Red é muito top também, mas essa dourada aí chamou muita atenção, mano. Pra fazer o rolê, pra sair, pra tirar foto do seu cachorro, sabe? Mano, ficou muito top, ficou muito agradável. Tô usando a blusa pra você ter uma ideia, pra ir pra academia também. E é super confortável, super confortável. Então, corre lá no meu site e garante a sua que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Bom, agora, vamos pegar a MT-09 e vamos dar uma acelera. Tô dando um rolê aqui, ó, de MT-09. Mano, que moto zica. Que moto zica. É, eu vou, acho que vou testar umas motos aí, porque eu quero comprar uma moto nova, sabe? Tô pensando, sério, a gente comprar uma moto nova. Então, hoje eu consegui essa MT-09 aqui, ó. Tô com um camarada ali, o Yuri. Yuri, valeu, Yuri. Um salve, Yuri. E vamos ver o jeito que é essa MT-09 aqui. Essa aqui é a braba. Essa aqui tem torque, hein, tio? Eu fiz um vídeo com ela, a moto que mais empina. E hoje, vou dar o outro rolê com ela. Se quiser curtir. Ela empina muito fácil, ó. Nós tá em terceira. Viu? Cê é ótimo. Mano do céu, bagulho, hein? Eita, pega. E bom, lembrando, você que é novo e ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever aí. Cê vai me ajudar grandão. Deixa eu guardar o celular no bolso, que senão vai voar o Iphones. Se inscreve todo dia. Tem vídeo novo. Beleza? E me segue lá no Instagram, que é Mike Moraes. Quando postando bastante coisa por lá. Eu acho que eu me empolguei muito aqui. E ele acabou ficando pra trás. É loucura. Ó. Nossa Senhora, mano. Mano, que moto louca, velho. E lembrando, cara, tem uns modos de pilotagem aqui, ó. Eu tô no stand. Eu não sei, a gente fica no A. Qual que é mais violento? Se é o A ou o stand ou o B. Tem modo B, né? Nossa, XJ não tem, sei não. Modo A é o mais forte? Modo A é o mais forte? Não ouviu nada? XJ faz muito barulho. XJ berra demais, rapaziada. Moleque acaba nem ouvindo nada. Moleque acaba nem ouvindo nada aqui. XJ faz muito barulho. Não tem como manter um diálogo, entendeu? E em cima de uma XJ6. Só o cão. Dá o medo de puxar, mano. Ela sobe muito fácil, sabe? Ó, no acelerador, ó. Só no acelerador. Mano, que canhão. Que canhão. Isso é louco. Olha, eu vou te falar. Aqui entre as motos que dá pra comprar aí. Essa aqui é uma forte candidata, hein? E bota forte nisso, hein? Muito forte. Em primeira, não tem como você brincar de acelerar em primeira. Igual brinca com a XJ, tá ligado? Ela tem que dar um cuidado. Senão eu acho que é perigoso o cara não aguentar nem parar ela, mano. Não é perigoso nem aguentar parar ela. O bagulho é bruto. Viu? Chamou. Nisso aí ela já empinou, tio. Nisso aí ela já chamou no grau. Uhul! Oi, rapaz. Você é louco? Cachorro na janela. Cachorrão ali de boa na janela. Tomando ventinho. Ah, cara, só alegria. Oi. Mano, chamou ela empina. Chamou ela empina. Só que você tem que ser modesto, né? Você tem que ser modesto, porque senão você também se pula, tá ligado? Você pula se você não for modesto com o negócio. Vamos daquele jeito que o bagulho é louco. Já tá em terceiro o canhão. O canhão da NASA. Rapaz do céu, o canhão da NASA aqui eu vou te contar, tio. Isso, rapaz. Isso é louco. Nossa senhora. Uou! Ah, eu quero uma dessa pra mim. Ó, até me segunda, tio. E o iPhone tá no bolso ainda? Tomara que esteja no bolso o iPhone ainda. Ah, moleque. Ó a fila de gasolina ali. A fila de gasolina ali tá bombando. Vamos dar um rolê pra esse lado aqui. Porque é muito motor pra ficar só ali na zona do shopping aí. No shopping. Aqui tem que tomar cuidado que essa moto não é uma coisa. O assalto aqui é ruim. Bem ruim. Aí ela pode te ximar, tá ligado? Ela pode te ximar aí. E a motoca te derruba. Enquanto ela já pega a perada, mas é a frente e sai. Tá ligado? É porque daí ela tem que esforçar mais, né? Pra levantar muito. É louco. E o XJão ali tá bom. Ó XJão. Eita XJão. Aqui só tá faltando um motor de direção. Porque essa moto precisa. Essa tem que ter. Se o XJão comprar a MT-09, tem que conseguir comprar pra cima. De amortizador de direção. Porque senão não é morre. Você é louco, filho? E vai lá, motocicleta. Mano. Muito potente. Muito. Muito zica essa moto. Nossa, sério. Chega a ficar, mei. Chega a sair lágrima do olho aqui, sem abaixar a viseira. O negócio é bruto. Bruto. Esse é um bagulho bruto. Esse é um bagulho bruto, rapaz. E aqui, ó. Aqui, galera, ela tá em segunda marcha. Tá em segunda marcha. Eu só passar essa tripidação aqui. Pra ficar mais de boa. Nossa. Tá, pega, filho. O que é que você vai voar o trem? Você viu que ela chegou em segunda, ela vem no peito. E você deu bobeira, ela te derruba. Nossa, senhora. Mano do céu. Tá batendo muito bem na minha cara. Nessa parte aí, já é diferente da XJ, hein. Chega lá a crimejar. Apesar que a XJ tá aqui, ó. Tá no retrovisor aqui o tempo inteiro. Não sai de trás. Braba. Você é braba, hein. É, você é braba, filho. Você é braba. Braba demais. Braba demais. É, você é louco. Chama na reduzida. Já entrou em primeira ali, já, no negócio. Entrou em primeira, filho. Entrou em primeira, o bagão é um braço, quer ver? Não, tá em segunda. Você é louco. Você é louco, meu. Muito top essa motropa, viado. E ela parece ser bem estabilzinha, assim, sabe? Moleque, hein. Moleque, ele meijou o olho. Moleque, ele meijou o olho grandão. Moleque, ele meijou o olho. Segundinha aqui, ó. Você acha que a gente tá dominando? Segundinha, a gente já levantou. Vai, bobo. Ó, segundinha de novo, segundinha de novo. Tem que tomar cuidado na hora que ela volta. Porque na hora que ela volta, ela volta com o guidão. Com o guidão mais propício a chacoalhar, sabe? Na hora que ela volta, o bagulho é louco. Você é louco. MTzão, tá aprovado, hein, galera. MT-09, pra próxima moto. É, meu amigo, sei não, hein. Eu tô pensando aqui, meu short, isso deu uma puxada. Acho que quem tá atrás não vê a coisa boa. Vê o cofre. Tá ligado, o cofre. MTzão, tá mais que aprovado. Que motão. Que motão. Opa. MT-09, aprovada. É aprovadíssimo. É aprovadíssimo. Bom, vamos vendo esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe. Vamos deixar o like aí. Deixar o like aí, que é muito importante. Me segue lá no Instagram, que eu ando postando bastante coisa. Por lá, meu Deus, até rolei. E até a próxima, hein, galera. É nóis. Muito obrigado. Tchau, 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 tchau.